O Dow Play tem a parceria de Cine Mais Arte Itanópolis Montenegro Cinema é Arte, Cinema é Vida E Nove Fantasias Tagne Sul, Comunicação Visual de Verdade E La Máfia Barbearia Montenegro O lugar para grandes homens Oiê, hoje é dia do amigo Com os nossos amigos a gente se diverte, conta segredos São companhias para qualquer aventura E já que as amizades são feitas de grandes histórias A gente vai relembrar hoje algumas que foram contadas no cinema Este Dow Play especial está só começando Eu sou o Bey e aqui a gente vai conversar sobre filmes e séries de diferentes temáticas A nossa primeira sugestão é o drama O Menino do Pijama Listrado A história se passa na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial O filme conta a amizade improvável entre Bruno, um menino de 8 anos, filho de um oficial nazista Ao explorar o campo de concentração sem saber que lugar é este Bruno então conhece um garoto da sua idade que vive usando um pijama listrado E está sempre do outro lado de uma cerca eletrificada A amizade entre os dois cresce na inocência E sem saber o quanto pode ser perigosa essa relação É um filme sensível sobre o terror do nazismo Agora a gente fala de um clássico dos anos 80 Em O Clube dos Cinco, mesmo com muitas diferenças entre adolescentes Eles descobrem que tem muito mais coisa em comum do que imaginam Presos em um sábado à tarde na detenção escolar Cinco estudantes são obrigados a escrever uma redação sobre si próprios Como eles estão isolados no mesmo ambiente, são obrigados a iniciar uma conversa No meio de conflitos, brigas e intrigas, verdades são reveladas O Clube dos Cinco faz com que, aos poucos, as personagens se libertem das máscaras E dos estereótipos que lhes são impostos no meio social O encontro improvável provoca um novo olhar para os adolescentes E para encerrar as dicas de hoje, a gente fala de uma história de amizade emocionante Já assistiu Intocáveis? Um milionário francês tetraplégico contrata um homem da periferia para ser o seu acompanhante No início, eles enfrentam vários problemas, sobretudo pelo temperamento forte de ambos À medida que vão se conhecendo a relação que antes era profissional Cresce e vira uma amizade que muda a vida dos dois Essas foram as nossas dicas do Downplay de hoje Se você quiser ver algum filme aqui ou alguma temática Fala com a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça de se inscrever no canal da TV Cultura do Vale no YouTube Curtir e comentar o vídeo Ah, e também ativa o sininho de notificação para saber de tudo em primeira mão E por falar em comentários, segue a gente no Instagram Arroba a TV Cultura do Vale e comenta no post do Downplay de hoje Com a hashtag AmigoEstouAqui O primeiro de comentar vai levar um par de ingressos para curtir o cinema Cine Mais Arte de Montenegro Confira a programação da Semana do Cinema E depois me conta o que você achou do filme, combinado? Muito obrigado pela tua companhia, curte o teu filme aí E até o próximo Downplay Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí